Nove meses depois de contrair a covid-19, esta francesa de 29 anos garante que não voltou à vida normal. Cansaço persistente, dor no peito e zumbido no ouvido. Durante meses, lutou para obter ajuda das autoridades sanitárias, que responderam que ela não fazia parte dos grupos de risco. Finalmente, foi diagnosticada com desautonomia, uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Precisou voltar para a casa dos pais e só pode trabalhar em períodos de 30 minutos. Há alguns sintomas que diminuíram um pouco, mas há outros que seguem. Por exemplo, no caso do zumbido, não pude fazer nada, nem com a fadiga e a qualidade de vida em geral não recuperou. Um exemplo muito concreto, não pude fazer uma atividade ativa, nem sequer física. Não pude caminhar muito tempo, me mover, não posso levantar coisas muito pesadas, nem só pesadas, um prato. Então há muito por fazer a respeito da covid persistente. Pauline criou uma associação para apoiar os doentes, ajudar nas investigações e dar conhecimento à situação de quem tem sintomas persistentes. Trabalhamos atualmente com os médicos e investigadores para definir o que é o covid longo, para propor melhores protocolos de cuidados. A associação está colaborando com os médicos para entender melhor e principalmente propor algo aos pacientes. Este não é o único caso. No Reino Unido, a Organização de Pacientes Long Covid SOS também busca chamar a atenção do governo para o tema. Graças a um vídeo elaborado com testemunhos, a Organização Mundial da Saúde deu a missão para o grupo de reunir pacientes para um encontro em agosto. Desde então, a OMS convocou os governos a reconhecer essa condição e lançar novas investigações a respeito. A entidade indicou que um número significativo de pessoas apresenta a condição, que inclui também problemas pulmonares e cardíacos. Mas muitos pacientes precisam se mobilizar para serem levados a sério. Ainda estamos fazendo campanhas para que mais gente compreenda os problemas de quem sofre com covid longo, sejam profissionais de saúde, empregadores, família ou amigos. Porque, lamentavelmente, muitos pacientes ainda enfrentam a descrença, inclusive de familiares próximos. Na Itália, um médico chegou a aconselhar Morena Colombo a consultar um psiquiatra pelos sintomas. Esta mulher de 59 anos criou então um grupo no Facebook, que hoje conta com 10 mil membros. Ela já não se sente mais tão sozinha. Não somos hipocondríacos nem ansiosos, ou em busca não sei de quê. Só queremos um pouco de atenção, de ajuda. Ajuda que agora nós temos. De acordo com uma sondagem publicada em julho por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, 35% dos adultos com sintomas não haviam se curado entre duas e três semanas depois de testar positivo. Outro estudo do Instituto Desert Research, não validado por investigadores independentes, concluiu que cerca de 25% dos casos confirmados apresentam pelo menos um sintoma 90 dias depois do diagnóstico.